Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. O Pai nosso é uma oração que expressa os princípios fundamentais da relação entre os seres humanos e Deus, bem como o caminho para o progresso espiritual. Aqui está uma breve descrição da interpretação espírita do Pai nosso. Pai nosso que estás nos céus, essa expressão destaca a existência de um Pai amoroso e misericordioso que está acima de nós, em um plano espiritual elevado. Santificado seja o vosso nome, e reconhecemos a santidade e a grandeza de Deus, reverenciando o seu nome como sinal de respeito e adoração. Venha a nós o vosso reino, pedimos que o reino de Deus, baseado em valores espirituais superiores, se manifeste em nossas vidas e na sociedade como um todo. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu, aqui, expressamos nossa disposição em seguir a vontade de Deus em todas as áreas de nossas vidas, buscando alinhar nossas ações e escolhas aos princípios divinos. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e reconhecemos nossa dependência de Deus para suprir nossas necessidades materiais e espirituais, pedindo que Ele nos conceda o sustento diário. Perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, nesta parte, compreendemos a importância do perdão mútuo e da reconciliação, reconhecendo que somos todos falíveis e necessitamos do perdão divino, assim como devemos perdoar aqueles que nos tenham ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pedimos a proteção e o auxílio de Deus para resistir às tentações e superar as influências negativas em nossas vidas, buscando o caminho da virtude e da evolução espiritual. Essa interpretação espírita do Pai Nosso enfatiza a relação pessoal com Deus, a busca pelo progresso moral e a necessidade de vivenciar os princípios ensinados por Jesus Cristo, como o amor, a caridade, o perdão e a humildade. A oração é vista como um meio de comunicação com Deus e um guia para o autodesenvolvimento espiritual. Que a paz de Jesus seja convosco.